E vamos começar a narração de mais um vídeo sobre construção e o tema de hoje é o mastro que deu certo, passa a bola para o comentarista amor, Fausto Pignató, que tem um pé de genipapo atrás dele, vai lá Fausto, qual a diferença principal entre o mastro que não deu certo e o mastro que deu certo? Bom, é a estrutura dele né, ele tinha poucos anteparas, tinha alguns lugares ficava 2,20 o antepara para outra, isso dá muita flexibilidade ao mastro e eu não alterei isso, eu alterei os reforços nas longarinhas, nas escoas e na fibra, mas ele não funcionou, ele ficou muito flexível, o nosso ficou perfeito certinho, também botei 40 e 40 cm né, com a paranoia de mastro fletir, eu coloquei desse jeito e bom, não ficou pesado, não aumentou muito o peso porque foi uma folha de compensado só. Muita gente não entendeu o porquê do mastro que não deu certo, eles não entenderam essa parte do fletir, dá para você explicar um pouquinho? Deixa eu explicar, gente o mastro entortava que nem pé de goiabeira, ele não quebrava mas ele deixava a gente inseguro porque ele ficava, ele entortava muito, imagina... O Brandal saia da cruzeta. É, imaginem vocês as velas com o mastro em cima e o mastro entortando, era isso que acontecia no antigo e nesse novo nós não temos esse problema. O Brandal ficava mais de palmo folgado, então não era questão de aperto, não era aperto, realmente ele fletia muito. Eu não sei, se esse cara vendeu mais esse projeto para alguém, eu comprei nos Estados Unidos, acho que ele mandou alguma porcaria porque eu não tenho condições daquilo funcionar. do jeito que agora eu estruturei, o próximo que eu vou estruturar, agora o próximo vai fazer certinho. Não vou ter essa paranóide de botar muitos anteparos, mas vou botar, a distância entre elas vai ser o que precisa. Então ele vai ficar um pouquinho mais leve, apesar de ser um pouquinho maior, 3 metros maior, mas ele vai ficar até mais leve e forte do mesmo jeito. Isso aí, então agora a gente vai começar a narrar as fotos da construção e gente, nós fazemos de uma vez só, então de vez em quando tem uns palavrãozinhos, um futucando o outro porque a gente faz 100 edições, tá bom? Dá tchauzinho aí, Fausto. Tchau, tchau, dá um cliquezinho lá. Calma aí, deixa começar o vídeo primeiro. Bem, aqui eu estava no material de construção que eu fui selecionar a madeira, o frejó, ele tem que estar com a fibra toda certinha, não pode ter nó. E aqui um rapaz me ajudando a mexer com a madeira e agora no lugar onde o Tobeto me arranjou, que é um garagem de ônibus. Lá em Recife. E aí cedeu um cantinho com um ponto de luz. O Mário me cedeu madeira de resto no estaleiro lá, de pallet. E eu comecei então a fazer o berço para o mastro. Ele tem que estar bem alinhadinho, bem na horizontal. E nisso aí eu comecei a fazer, nesse cantinho comecei a fazer o berço. Aí eu comecei agora a cortar as anteparas. Essas anteparas, quanto mais anteparas, mais rígido é o mastro, mais forte ele fica. Quanto menos anteparas, mais flexível ele fica. Então, pelo trauma anterior, eu botei as anteparas bem pertinho da outra, de 40 centímetros. Foi 50 e tantos anteparas. Aqui agora eu juntei elas todinhas e agora eu vou fazer o lugar dos reforços e das escoas. Eu vou retalizar, retalizar, digamos, deixar o mastro reto. Para ele, na hora que você botar os reforços, ele não variar, não ficar torto. Tudo compensado naval, né? Tudo compensado naval, tá? Então, aí você, já estou cortando, fazendo a fissura, aonde vão passar os reforços. As escoas são longarinas pequenininhas, só para dar o formato ao casco. Também, isso é para a estrutura. Ao mastro. Ao mastro. E aqui já tem, já dá para ver aqui, ó. Já tem uma fissura maior, né? Agora, as menores são as escoas. Essa maior aqui, que vai ser recortada, que vai ser o reforço lateral. E nas extremidades, os reforços verticais, né? Pro, pô, poupa e bombarde o boreste do mastro. Eu acho tão bonito esse desenho das escoas. Isso garante a retabilidade do mastro, tá? E aí, é o perfil, né, do mastro. Fica parecendo um bisourinho, né? É, fica parecendo uma baratinha, né? Sou eu, furando uma por uma, onde ia passar o tubo, que passaria os fios para não ficar batendo dentro do mastro. Porque eu odeio aquele barulho. Aí eu de novo. A Guta ainda. E eu estou lá no fundo, trabalhando já para colocar, preparando a longarina. Foi um trabalho no sol, muito sol aí, né? Agora aqui já está colocado os reforços, né? As longarinas estão colocadas. São quatro. Depois virão as escoas. É, e tenho que lembrar que nós fizemos esse mastro em 30 dias, todos os dias no sol. E quando ele ficou pronto, que foi para o lugar, eu caí doente. É, a Guta adoeceu. Eu adoeci. Ou ela desmaia ou adoece. Mais fotos aí do trabalho com as escoas no lugar e as longarinas. Sendo colocada ainda, né? Você põe régua por régua. Isso. Aí é o local onde a gente construiu. Tem a mangueira. Nossa, estava carregado de manga. Tem a manga, né? Aqui já o mastro, ele já quase todo pronto. Só falta... Bom, a gente começa colocando essas duas longarinhas aqui, né? Proa e popa. Na frente e atrás do mastro. Depois a gente põe as laterais. Aí começou a colocar as laterais todas pregadas com os grampos, ó, de fora a fora. Esse grampo que me arranjou foi o Mário, lá do Tanahill. É. É. De Recife. As duas únicas pessoas que nos ajudaram na construção desse mastro foram o Mário e o Tobeto. É. Os outros foram levar materiais e disseram onde é que se compra resina. Isso não... É. Todo impermeabilizado também por dentro. Nessa foto não dá pra ver, mas a gente impermeabilizou tudinho. A partir daí começa a impermeabilização. É. Isso aqui eu reforço onde é que vai pegar... Aqui dá pra ver o mastro do lado, ó. O mastro antigo. Nós reaproveitamos as cruzetas, as roldanas. Reaproveitamos quase tudo do mastro antigo. Esses buraquinhos que vocês estão vendo aí é onde passaram os tubos que a gente usou. Que vai passar as adriças. É. São tubos de fio elétrico de casa, que eu esqueci o nome agora. É um fio de plástico, de polistileno. Ele passa por dentro pra fazer a guia. Isso. Por dentro dele vão passar as driças, pra não ficar batendo nem degastando. Porque senão ele começa a cortar. É. Eu tentei, mas não achei nenhuma foto com o mastro entubado internamente. Aí, Fausto, o que você tá fazendo? Eu tô cortando... Aqui já vai o compensado, que vai ser a primeira camada dele. Isso aí é onde junta um compensado com o outro, ele tem que ter esse chanfro. Aí, ó. Agora eu tô juntando. Esse vai ser colocado aí com o que já está, ele tem que ser chanfrado. Pra poder encaixar direitinho e fazer, tornar uma peça só, única. De cima e embaixo, ele acaba se tornando um compensado só. É. Fica um trabalho bem bonito. Ele sendo colocado. Mais um. E ele é todo impermeabilizado também. É. Depois, ele é fibrado com epóxi. Olha como que molda direitinho. Fica bem legal de ver. É. Esse perfil é providencial, né? Não pode ser por acaso. Ele tem que... Isso aqui é muito bem estruturado. Nosso mastro nunca moveu. Graças a Deus. Já tem sete anos. E nunca moveu. Ele é perfeito. Ele tá uma maravilha. Um mastro que deu certo. É. Esse deu certo. Né, Mário? Esse é um projeto meu e do Mário. A gente sentou, conversou, brigou e saiu isso aqui. É. E aí, Falso, você tá preparando alguma coisa que eu não sei o que que é? Ah, você tá lixando aí onde emendou? É. Porque eu tenho que fazer o acabamento pra depois começar a fibrar. Então, eu tenho que tirar todas as arestas pra não dar bolha. Ele tem que ficar lisinho agora na madeira. Tirar toda a sujeira. Tudo. Ele tem que ficar na madeira viva. Porque senão, delamina. É. É. Mas você usando essa maquininha que faz... Nham, nham, nham. Aí já tá... Agora eu começo a fibrar. Tô começando a fibrar. E você usou... E é um tecido tridirecional e com uma epóxi, né? E foram várias camadas, né, Falso? Foram. Ficou... O massa ficou com 6 a 7 milímetros de espessura. E na junção da frente e atrás, ele ficou com 14 milímetros, né? Que é dobrado. Aí você já emaçou, já tá lixando depois de emaçado. É. Agora eu tô fazendo acabamento no massa pra ele ficar certinho, né? E algumas coisas eu precisei de lixar pra... Pra... Aonde vai... Onde vão pegar os brandais dele e os estais. Tem que... Ele é reforçado internamente. E é um parafuso, né? Passante de um lado pra outro. De forma que a carga é sempre pra baixo. Uhum. Nem tô conseguindo ver. É. Aí você, como sempre, está alisando o massa. É. Lixo e a gota com ciúmes, né? Parece. E aí ele ficou pronto. Usamos um caminhão MUC. Ó, que bonitão. Um mês de trabalho aí. Um mês de trabalho. Tá o bichão aí, ó. Até hoje tá aqui. Firmão. Muito trabalho. Mas passou. E agora a gente tem o mastro e a tecnologia de fazer mastro a um preço muito, muito aquém do que se encontra por aí, de alumínio. E não deve nada pra... Ele nunca recebeu uma descarga elétrica, esse mastro. É. E o pessoal fica na dúvida. Muita gente pergunta se o mastro é de alumínio. Não acredita quando a gente fala que o mastro é de madeira. Nosso barco é todo em madeira. Os cunhos são de madeira. O mastro, a retranca. Tudo é madeira nesse barco. Ah. Faísca. É. O Faísca tava já. Aí o Mário e o Tobeto, que nos ajudaram. Aí foram também ajudar a colocar o mastro no lugar. A gente usou o caminhão MUC, né, Fausto? É, o caminhão MUC. É um pouco maior do que o normal, mas é um caminhão MUC. Encostamos do lado do terreno e devagarinho... Não demorou muito, não, pra colocar no lugar. Não, foi rápido. Só que a gente ficou encalhado, né? Ah, é? Não lembro, não. A gente ficou encalhado. Aí a gente encostado no muro. A gente deu muita sorte de conhecer o Tobeto e ele ter esse terreno na beira do mar. É incrível. Eu falei, rapaz, tá precisando agir a um lugar. Pronto. Eu tenho esse lugar. Olha aqui. Telefona pra essa pessoa. Mas foi batata. Ligar e pronto. Uma receptividade, um carinho. Eu só tenho a agradecer ao pessoal do Recife. O pessoal é maravilhoso. É. Vai passando os cabos. O Tobeto tá aí trabalhando. É. O Tobeto e o Mato. Aí o Tobetão. Todo lindo pro lugar. Inventando, inventando. E agora, tá aí. O Mastro num lugar bonitão. Não flete, não dá problema nenhum. A gente não tem preocupação nenhuma com este Mastro. Então, o projeto brasileiro não deve nada a ninguém, do mundo inteiro. A gente tem que se valorizar mais. O que é que começa vocês? O botão. O botão de